Eu tô sofrido de um problema Que quem não passou vai passar pelo menos um mês Popularmente conhecido como esse Pelo tamanho da cidade Que a gente vai se topar não é nenhuma novidade Cê vai ver a minha cara De tudo, mas de saudade nada Vai me ver no boteco bebendo Brindando e metendo louco Batendo no peito e gritando Olha quem tá solteira de novo Ainda bem que você não vê Pra cada vez que eu vou no banheiro É uma chorada a mais por você Vai me ver no boteco bebendo Brindando e metendo louco Batendo no peito e gritando Olha quem tá solteira de novo Ainda bem que você não vê Pra cada vez que eu vou no banheiro É uma chorada a mais por você Por você Por você Pelo tamanho da cidade Que a gente vai se topar não é nenhuma novidade Cê vai ver a minha cara De tudo, mas de saudade nada Vai me ver no boteco bebendo Brindando e metendo louco Batendo no peito e gritando Olha quem tá solteira de novo Ainda bem que você não vê Pra cada vez que eu vou no banheiro É uma chorada a mais por você Vai me ver no boteco bebendo Brindando e metendo louco Batendo no peito e gritando Olha quem tá solteira de novo Brasília Ainda bem que você não vê Pra cada vez que eu vou no banheiro Brindando e metendo louco Batendo no peito e gritando Por você Por você Por você Por você Ainda bem que você não vê Por você A CIDADE NO BRASIL